Essa é uma emoção da gente, de todos os cavaleiros da Amazonas, os visitantes, as pessoas que vêm de fora também, os amigos que também contribuem para essa festa ser grandiosa. Aqui também vocês da imprensa que dão um grande suporte, divulgando para poder as pessoas ser atendidas, para poder vir para a Cavalgada, para brilhantar e agradecer um ano bom de inverno e renovar a fé também. Um bem-estar animal, a gente vem, todo mundo participa e tem o café da manhã. Quero aqui também fazer um agradecimento que nos bastidores tem muitos amigos, Cléio Dinaldo e o menino da Ematé, Tiago Castro, que ele deu um grande suporte a gente, porque essa Cavalgada não é só a Cisinha que participa nos bastidores, tem muitos amigos também e vocês da imprensa que dão um grande nome. Agradeço demais e agradeço a todos os cavaleiros da Amazonas que vêm prestigiar, tem toda aquela logística, acorda de quatro da manhã e tal. A previsão é de quantas pessoas para esse ano de 2024? A previsão esse ano a gente sempre calcula que aumenta sempre 100, 150, o ano passado a gente baseou em 1.100 a 1.200, então a gente está baseando aí que ainda tem muito cavalo chegando, porque tem aquela logística, deu até o engarrafamento nos caminhões e tal, que é um sinal muito bom, mas está tudo organizado. Também quero agradecer o SEMU TRAN, que deu total apoio também e está tudo sob controle, a gente está baseando em 1.300 cavaleiros a 1.350 ou até mais. Ou seja, daqui a pouco vai chegar nos 2.000 aí na Avenida. É, se Deus quiser, porque essa cavalgada é uma cavalgada religiosa, que a gente vem para também renovar a nossa fé e agradecer as vitórias, o inverno, tudo que a gente consegue. E aí cada vez mais a gente está vendo de outras regiões vindo para cá, vocês têm previsão, por exemplo, além do Ceridó, vem de outros locais, vem de outras regiões também? É, vem, vem. Eu tenho um pessoal ali de Jucurutu, São Vicente, Tendendo Laurentino, da Paraíba, de São Momede, de Patos, tem dois rapazes ali que vieram, eles vieram para outro evento, aí já trouxeram os cavalos e a Paraíba também, o estado da Paraíba, muitos cavaleiros amigos e graças a Deus de toda a região do Ceridó também, Caicó, Azul, Rural, que também tem muito cavaleiro e Amazônia, também prestigiando em peso também.